O nome já fala por si, Instituto Lado a Lado pela Vida. E esse nome não é à toa. O Instituto tem como missão levar mais vida ao homem, oferecendo a conscientização sobre a importância de se manter em dia com sua saúde e mostrando a importância da prevenção, do acolhimento, da inclusão social, da quebra de paradigmas e dos preconceitos. Bom, o foco do Instituto Lado a Lado é trabalhar a prevenção. Desde a nossa fundação, em 2008, o Instituto trabalha, aqui no caso, a questão da saúde do homem. E nós lançamos em 2011 a campanha Novembro Azul, que na verdade, assim, tem um foco um pouco maior na questão do câncer de próstata, mas a gente procura trabalhar a saúde do homem como um todo. Então, a campanha tem abrangência nacional e a gente procura levar informação de qualidade e informação para todos a respeito dos cuidados com a saúde. O Instituto Lado a Lado criou, em 2012, o Novembro Azul, a maior campanha sobre saúde do homem no país. Então, o mês de novembro foi escolhido porque no dia 17 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Então, nós achamos que é um mês bem adequado para que a gente intensifique as informações a respeito da saúde. Agora, o Instituto Lado a Lado trabalha a saúde do homem e todas as questões relacionadas à saúde ao longo de todo o ano. Mas é muito importante que tenha-se um mês, como Novembro Azul, para chamar a atenção do maior número possível de pessoas. Em visita aos nossos estúdios, a diretora institucional do Instituto Lado a Lado pela Vida, Denise Blaques, e o conselheiro da pessoa com deficiência de São Paulo, Maurício Igor de Carvalho Castro, participaram do programa Olhar Especial e deram um exemplo de cidadania, mostrando a importância da saúde do homem. Maurício, você acha que ainda existe preconceito nesse tema, nesse exame? Como você vê isso? Ah, eu vejo numa forma real que existe preconceito em relação ao novembro azul. Você está dizendo que existe preconceito em relação ao novembro azul. Isso. Existe sim. Existe sim. Por que você acha isso? Porque os exames de pós-tata... Os exames de pós-tata... São realmente importantes. São importantes. Porque as pessoas com deficiência ou sem deficiência... E podem estar fazendo sim os exames de pós-tata. De pós-tata... De pós-tata... De pós-tata... De pós-tata... Também... O... 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 O exame... O exame... Tem o exame PSA, né? Isso. Isso. E tem um outro exame que é feito, que é aquele que o homem tem medo, vergonha... Isso, isso. E você estava me dizendo que você tem um caso na família que aconteceu. Sim. Né? O que aconteceu na sua família? Meu avô me fez... Então, o homem teve câncer de pós-tata? Isso. Tá. Ele fez o exame? Não. Não quis? Não quis fazer o exame de pós-tata. De pós-tata. E acabou morrendo? E acabou falecendo. Falecendo? Certo. Por conta disso, que acaba esse preconceito... O senhor vê assim também? Eu já vou perguntar para o doutor. Existe mesmo esse preconceito, doutor? Felizmente, isso está diminuindo. Que bom. Ao longo dos anos que a gente tem a felicidade de estar atendendo a população, de todas as classes, desde os mais humildes até aqueles que têm mais acesso à saúde de ponta. A gente começa a perceber cada vez menos os homens sendo levados para o consultório através das suas esposas ou dos filhos, filhas, etc. Hoje em dia, a gente já vê alguns homens indo por livre e espontânea vontade. E às vezes até sozinhos mesmo para fazer os exames preventivos. Bom, durante o mês de novembro, como a gente intensifica essas ações, então são intervenções em estádios de futebol, nós vamos para parques, temos ações em locais de grande circulação de pessoas e mais assim, onde você tem uma predominância maior de homens. Além disso, a campanha tem uma parte muito forte que é digital, porque hoje a informação chega muito mais fácil para todas as pessoas via celular, via redes sociais. Então, o Instituto tem essa preocupação em fazer uma campanha extensa e bem informativa, digital, e usando muitas vezes o Facebook, usa Instagram, Twitter. Então, a gente faz com que a informação realmente chegue para todas as pessoas. Além das ações presenciais, que acontecem não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Porque as empresas também, empresas e instituições, elas também fazem as campanhas, a gente auxilia essa organização localmente, né? Então, é bom porque todo mundo consegue ser um multiplicador. E quem quiser saber mais informações sobre o Instituto Lado a Lado ou sobre a campanha Novembro Azul, pode entrar no nosso portal, que é o www.ladoaladopelavida.org.br. Legenda Adriana Zanotto